Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu estou aqui com a Aline Barbosa, que foi aprovada no concurso do TJSP para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Ela fez 93 pontos de 100 e vai contar pra gente como ela conquistou essa pontuação incrível. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda e meus parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Tá gostando de conhecer São Paulo, de conhecer o Estratégia? Eu estou gostando de conhecer a Estratégia, ainda mais que eu acabei de conhecer a professora Adriana. Ficou feliz, né? Fiquei muito feliz, mas eu nunca tinha vindo aqui, né? Bem grande, muito legal. E pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal te conhecer. Conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Ah, então. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, moro no ABC, paulista, e eu tenho 42 anos. Eu sou formada em Direito, né? Sou formada em Direito. E assim, desde 2017 eu comecei a estudar pros concursos públicos e venho aí nessa tocada, né? Até então. E como que foi essa trajetória? Você trabalhava fora? Você tem filhos? É casada? Como que é? Então, eu trabalhava fora até 2016, né? E ali foi onde, assim, eu decidi que eu ia sair pra me dedicar mesmo a esse estudo, né? Pra os concursos. Eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 7 e um menino de 10 e eu sou casada. Então, desde então, eu venho tomando conta da casa, assim, e estudando e me dedicando a alguns trabalhos profissionais da área de Direito, mas eu não tenho tantos serviços, assim, pra fazer, então consigo me dedicar pros estudos um pouco mais, né? Eu optei realmente por me dedicar mais aos estudos. Querendo ou não, também, os filhos devem ocupar um tempo, né? Então, você não pode falar, eu só estudo, você tem toda uma casa, tudo. Então, é assim, eu, nesse decorrer desses 4, 5 anos, né? E a gente teve essa pandemia aí no meio, que dificultou muito. Logo no início, eu conseguia conciliar bem, porque eles ficavam na escola ao período integral. E aí, sim, eu conseguia me dedicar bem aos estudos. Só que, até 2019, eu vim numa, assim, numa pegada boa mesmo nos estudos. Quando foi 2020, em decorrência da pandemia, que eles ficaram em casa, eu, assim, ficou meio comprometido o estudo, né? Porque você tem que auxiliá-los, mesmo com as questões das aulas que eles fazem em casa. E, de fato, não é fácil, mesmo que não tivesse a questão da pandemia, né? Quando você tem filhos, você tem que levá-los ao médico, tem que levar na escola, tudo tem os horários, né? Mas, assim, dá pra tocar, não é que seja impossível. Mas é meio complicado. Como que você fazia? Você conseguia estudar mais ou menos quantas horas por dia? Ó, geralmente, eu levava... Quando eles estavam em aula mesmo, eu levava eles pra escola. E eu fazia atividades físicas, né? Eu ia na academia logo cedo. E, assim, umas nove e meia eu começava a estudar. Então, eu estudava das nove e meia, dez horas, até umas quatro e meia, cinco horas, né? Isso antes da pandemia. Aí, quando eu os buscava, eu já me dedicava a ficar com eles mesmo, né? Fazer as coisas da casa e as coisas com eles. Depois, quando veio a pandemia, ficou muito comprometido. Porque eles entravam em aula cedo e eles tinham aula quase que o período de manhã e à tarde. Quando um estava de manhã, o outro estava à tarde. Você tem que conciliar e acompanhá-los. Então, eu tive que começar a estudar nos períodos que eu tinha um horário livre, em decorrência deles estarem com o horário livre. Então, eu passei a estudar um pouco mais à noite, né? E aí, isso foi até o final do ano passado. No começo desse ano, acho que para março, começou o pessoal a falar mais. Vai sair o edital do TJ, vai sair. E eu pensei, eu tenho que estudar isso daí, eu tenho que entrar nesse negócio. Então, eu comecei a me dedicar mais. Foi onde que, durante o dia eu estava estudando, mesmo acompanhando eles, eu estudava um pouco e comecei a estudar mais a parte da noite. Então, tipo, depois de sete, oito horas da noite, eu estudava até dez, onze horas. Isso antes de sair o edital. Eu até queria estudar um pouco mais, só que eu pensava que se eu, naquele momento, se eu ficasse estudando muito, até muito tarde, e eu acordo cedo para estudar, eu acordo cinco horas da manhã para estudar. Antes de eu levar eles para a escola, eu ainda estudava, porque eu levanto às cinco. Então, eu ia ficar muito cansada, não ia conseguir, assim, levar aquilo ali por seis, sete meses, né? Porque isso foi em março, o edital saiu em julho, final de julho. Quando o edital saiu no final de julho, aí eu falei, não, agora eu vou ficar estudando aqui até onze horas, meia-noite, seja lá a hora que for, porque eu preciso da conta. E eu, assim... O corpo cria, né? Uma força. Sim. Eu já tinha visto boa parte das matérias, mas, por exemplo, o processo civil é uma coisa que é muito difícil. Não é que é difícil, o conteúdo é muito extenso. E você tem que ter uma preparação que você tem que estar... A gente não sabe o que vai ser cobrado na prova, essa é a verdade, né? Então, você tem que saber o máximo que você puder, para você poder conseguir fazer uma prova boa. Então, eu tinha que estudar muito, eu já tinha matérias que eu já tinha encerrado, assim, igual, por exemplo, constitucional. Constitucional, eu já tinha feito o curso inteiro, que no TJ nem pedia o curso inteiro. Eu já tinha feito essa parte de constitucional, então eu já estava trabalhando nas revisões, em questões, a parte de administrativo, mesmo matemática também, eu estava já na situação de revisão. Aí, eu estava pegando mais firme mesmo na parte de processo civil e processo penal. Você acha que você pegou muito pesado com você ou foi o suficiente para conquistar essa pontuação? Olha... Você olhando para trás. Olhando para trás, eu vou te falar que tinham horas que eu até me culpava, assim, que eu achava que... Não era o suficiente. Se você pegar a pontuação dos alunos, todo mundo achava que a nota de corte ia cair. E essa nota de corte, eu achei que... Muitas pessoas fizeram uma pontuação muito boa, muito embora a prova estivesse difícil. A prova estava difícil, mas o pessoal, de uma maneira geral, acho que está se preparando mais. Todo mundo está se preparando mais. Então, quando a gente fazia aula com os professores ao vivo, que está todo mundo no chat, todo mundo respondendo, respondendo, você está vendo, não, o pessoal está sabendo, o pessoal está sabendo. Então, você fica se cobrando. E eu preciso saber, porque o pessoal está sabendo, as pessoas estão sabendo. E você não acha que na pandemia também, muita gente se deu bem, ganhou esse tempo? Sim, com certeza. Por exemplo... Os que continuaram, né? Você me falou da questão dos filhos, né? Às vezes, você percebia ali, pela conversa do pessoal, que muitos não têm filhos ou não são casados. Então, isso você já falava, né? É um diferencial, porque, de fato, por exemplo, se meu filho ficar doente, eu não posso estudar. Eu tenho que ir lá, né? É diferente de uma pessoa que, por exemplo, ele mora em casa com o pai, com a mãe, e tem quem vai fazer as coisas para ele. Não, eu tenho que tomar conta dos meus filhos, da minha casa, cumprir com as coisas que eu tenho para fazer, que sejam profissionais, tal, e me dedicar ao estudo. Então, é difícil. Mas eu tinha, assim, em mente, eu fui fazer a prova, eu estudei tudo, e tinham coisas que eu gostaria de ter estudado mais, como, por exemplo, o processo civil. Eu queria ter estudado mais, mas eu fui na certeza de que 80% eu estou sabendo muito bem, muito bem. Mas, às vezes, assim, por você ter esse contratempo de ter os filhos, não ter o tempo como alguém que só estuda, você não acha que isso te traz também uma motivação? Não, eu preciso fazer a mais? Isso te traz uma força? Sim. Às vezes, a pessoa que tem tudo tranquilo pode ficar postergando também, se não estiver muito fácil. Então, esse momento agora do edital, esse momento depois do edital, para mim foi meio complicado, porque, como eu te falei, eu me dedicava durante o dia, quando ele estava na escola, eu estudava, e quando ele chegava, eu ficava com ele. A partir do momento que saiu o edital, o que eu tinha que estudar, não dava para eu ficar com eles. Então, até o meu marido teve que assumir essa função. E seu marido também te dava um suporte financeiro para todos vocês? Sim, sim, nesse tempo. Para você se dedicar, né? Para me dedicar, sim. É o que eu falo, né? Eu tive uma situação privilegiada nesse ponto, que eu não tinha essa preocupação financeira. Ah, eu preciso, nossa, estou falando. Não, eu tive um suporte, eu sempre pude... Você vê que quando eu pesquisei, que eu comecei mesmo a estudar, eu sempre pude pagar um curso para eu fazer. Então, sempre seguir esses estudos, assim, nesse sentido, foi meio tranquilo. Mas a minha preocupação maior era com os filhos, porque o tempo vai passando e eles vão crescendo. Você vai deixando de aproveitar aquilo ali com eles. Não pode perder, né? Não. Então, por exemplo, eu saio o edital e eu tinha que assistir as aulas. As aulas começavam das sete às dez e meia. E eu tinha a plataforma, só que assim, é aula de manhã, de tarde e de noite. E você ainda estuda nos períodos fora essas aulas. Se eu não assisto ali naquela hora ao vivo e eu vou deixar para esperar colocar na plataforma e eu ter acesso, eu vou perder muito tempo. Então, ali, para mim, era mais fácil. Eu já tenho esse compromisso que eu já vou assistir aqui, o professor já vai lançar os exercícios para a gente e tal, que eles sempre deixavam alguma coisa do sistema de questões, né? E para a gente poder fazer. Então, você já vai ali fazendo uma coisa, fazendo outra. Só que fazia isso, mas tinha que abrir mão de estar com eles. E a minha menina, que é a mais nova, ela sempre me falava isso. Ah, você não pode dormir comigo, eu quero dormir com você. Deve ser dolorido. Sim, sim. Aí eu falava para ela um dia, eu falei para ela, não, mas você vai ver, vai dar certo. E aí eu vou poder ficar com você. E ela ficou muito brava e ela falou, se você não for aprovada, eu vou lá falar com eles, eles têm que te aprovar. Aí eu falei, ela não entende, né? Eu, não, depende de mim, por isso que você tem que me ajudar, eu falava para ela. Por isso que você tem que me ajudar, que eu preciso estudar. Aí depois eu vou poder ficar com você. Aí ela compreendia, né? Hora ela compreendia, hora não compreendia, mas... Qual que é a sensação agora de tirar esse peso das costas? Diver essa pontuação maravilhosa que você fez. Dá um alívio, né? Eu fiquei, te confesso que quando eu saí da prova eu estava meio preocupada. Mas assim, meio preocupada, mas eu, assim, penal eu sabia que eu tinha ido bem. Matemática eu sabia que eu tinha ido bem. E português eu tinha dúvida em alguma coisa. É aquela coisa, né? Como a gente sabe que é um concurso que é muito concorrido, você sabe que você tem que errar pouquíssimas questões. Então, as que você fica na dúvida ali, você fica naquela. Eu tenho que, eu tenho, assim, os erros têm que ser poucos para que eu consiga estar dentro dessas vagas. Então, mas, depois nasceu... E a gente ficou ainda na angústia de sair, era para sair a prova na segunda, não saiu. Na terceira feriado, na quarta, que eles divulgaram a prova, né? E os professores começaram a correção. Desde o início, você se preparou para o TJSP ou você tinha outras opções? Estava estudando para tribunais. Eu comecei a ir estudando, o primeiro curso que eu comecei a fazer foi o tribunal, para o TRT Segunda Região, que é trabalhista, né? Eu comecei estudando por ele. Aí eu fiz a prova de 2018, mas eu não cheguei a ser aprovada nessa prova de 2018. Não deu, não, na verdade, não deu tempo nem de eu estudar todo o conteúdo da prova. O que eu estudei, o que eu consegui estudar, eu fui bem em direito do trabalho, processo do trabalho, constitucional, já eram matérias que eu tinha visto tudo. Mas as outras que eu ainda não tinha visto tudo foi o que comprometeu. Mas naquela época, eu fiz 42, eram 60 questões. Eu não fui mal, eu não fui mal. Aí você viu que já tinha chance ali. Foram mais de 80 mil inscritos, eu fiquei na posição 6 mil e alguma coisa. Eu vi que, não, é o estudo, é o estudo. Depois dessa prova do TJ, a gente fez uma live com a Heloísa para falar dessa prova de digitação e tudo mais. E aí alguns alunos falaram sobre, ah, porque eu estou estudando há seis meses, há sete meses. E aí eu olhava para o meu marido, né? E meu marido, olha o tempo que ele já está estudando, né? Não desanimando. A gente vê muito na internet, muitas pessoas falando, ah, porque eu estudei três meses, porque eu estudei quatro meses. Para mim, isso é uma exceção. Porque hoje em dia, assim, a concorrência está muito grande, as pessoas estão se preparando muito. E é um preparo de longo prazo. É difícil você, principalmente em concursos que são concorridos, né? Você ter um retorno, assim, num espaço curto de tempo, né? Então, é uma bagagem. É, a bagagem, às vezes a pessoa que estudou três meses, tem uma bagagem também da escola, estudou bastante. Sim, sim. Mas eu acho meio difícil. Eu acho que a grande maioria vem um tempo, assim, estudando. Porque até a cobrança, né? Eu já fiz alguns concursos há muito tempo atrás. Às vezes eu pouco estudava. A cobrança hoje é diferente, a cobrança do concurso, né? Eles estão, até eles mesmo, o pessoal se surpreendeu com a Vunesse, porque a maneira que ela cobrou agora foi diferente do que ela vinha cobrando, que era mais texto de lei. Você precisa conhecer a banca também. Então, tem todo esse preparo para a banca. Sim, sim, exatamente. Os exercícios e mesmo a própria banca vai modificando. Mas os professores falavam, a gente tem que estudar um pouco além do que isso. Porque a gente não sabe quando eles vão mudar. E aí, você vai estar preparada para a mudança? E, Aline, quando foi que você conheceu o Estratégia, que você adquiriu os materiais e qual que é a sua assinatura? A minha assinatura é a Premium, né? E eu, assim, quando eu comecei a estudar, eu fiz essa prova do TJ, eu não tinha nenhum curso. Não estava com nenhum curso preparatório. Até eu comprei algumas apostilas para eu estudar. E aí, eu via a correção da prova, que eu te falei, né? Pelo professor de Estratégia, via a correção da prova de português, tal. E eu via como ele falava, eu pensava, meu, eu vou ter que fazer um curso, porque... Aí, eu comecei a pesquisar. Aí, no que eu comecei a pesquisar, eu vi que o Estratégia era um dos que o pessoal mais indicava. Então, desde o início, eu já optei pelo Estratégia. Aí, no começo, eu comprei o curso do TRT. Eu acho que não tinha ainda assinaturas em 2017. Eu não estou em... Eu não me lembro, mas eu acho que não tinha assinaturas. Aí, depois, quando veio as assinaturas, eu falei, ah, não, vale mais a pena para mim fazer a assinatura. Aí, foi onde que eu já optei pela assinatura. Então, eu sempre venho estudando pela Estratégia. E valeu a pena? Você acha que foi importante? Vale, eu acho o material daqui do Estratégia é um material mais completo. Assim, eu... Como eu sempre fui de estudar e eu pensava, não, pode perguntar qualquer coisa que eu não sei, pode perguntar qualquer coisa que eu não sei, então eu tenho que estudar um negócio muito... Eu tenho dificuldade até para fazer um resumo. Então, eu gostei muito quando eles disponibilizaram o resumo, porque para mim tudo era importante. Eu pensava, gente, mas e se eu tirar isso daqui e coloco isso daqui e vou marcando o meu PDF marcado? Ficava todo marcado. Ah, tá. Então, você prefere a marcação dos aprovados. É, aí, pela marcação, você já tem ali. Aí, os professores também passaram a disponibilizar os mapas mentais, os próprios resumos. Então, você aproveitava todos os produtos ali? Sim, sim, tudo. O mapa mental, resumo, as videoaulas. As videoaulas, assim, logo no início, eu me baseava... Eu sempre estudei o PDF inteiro e aí o que eu tinha mais dificuldade, eu olhava a videoaula, né? Eu olhava a videoaula. Mas, o que acontece? Depois de um tempo de estudo, você, às vezes, se sente meio sozinho, sabe? Assim, então, quando você começa a acompanhar com o professor ali, é outra energia, assim, né? A gente tá... E as aulas ao vivo mesmo, esses últimos três meses, todo esse trabalho que foi feito com a preparação para o TJ, foi muito boa, assim, foi uma preparação excelente, eu achei, excelente. As aulas disponibilizadas, o material para os alunos, sabe? Mesmo quem não tinha assinatura ou que não pudesse pagar pelo curso, né? O Estratégia disponibilizou muito conteúdo para todo mundo, né? E eu pagava, eu tinha acesso, mas tem pessoas que, infelizmente, não têm essa mesma possibilidade, né? E aqui é o lugar que mais disponibiliza o material e de qualidade mesmo, acho muito bom o material daqui. Legal, obrigada por confiar nos nossos materiais. E conta também para o pessoal um pouquinho sobre a sua preparação, como que você... Se você seguir um ciclo, como que você fazia seus resumos, você já comentou um pouquinho? Eu comecei a estudar através das trilhas, né? Mas nem toda semana eu conseguia cumprir o que eles colocavam naquele período, né? Para ser feito, mas eu ia seguindo, né? Porque eles vão passando, aí pedem os exercícios, os PDFs têm muitos exercícios. Lá pela trilha, o professor te orienta. Quando eu fazia sozinha, sem a trilha, eu resolvia, eu fazia todo o PDF, aí eu fazia todas aquelas questões do PDF. Então, tipo, tem um PDF que tem 120, 130 questões. E aí, pela trilha, o professor já te coloca, ó, faça agora essa, essa, essa questão. Porque as outras vão ficar lá mais para frente para uma revisão. Então, te dá um direcionamento melhor, né? Então, assim, muito embora eu não conseguisse terminar dentro de uma semana, né? Aquele que era proposto lá na trilha, eu ia seguindo e acompanhando. Porque cada um tem o seu ritmo também, né? Tem essa. Sim, tem o seu tempo, né? Tem matéria que você, que vai mais rápido, que você entende melhor e vai mais rápido. Tem outras matérias que você demora mais. E também tem o tempo. Às vezes, essa semana você está mais disponível e na outra não. Então, mas eu fui seguindo pela trilha e foi indo bem. Aí fazia as revisões com os resumos. Fazia as revisões também pelos mapas mentais. E agora, logo nesse último período, também estava usando o passo estratégico, né? Antes da prova, que já tinham matérias, como eu te falei, que já tinha concluído. Então, passei a verificar pelo passo estratégico, que ali os professores falam, ó, isso aqui é o que mais cobrado. Então, foca nisso, tal. Aí comecei a fazer esse acompanhamento. O passo estratégico, ele é mais voltado para a revisão. É, e já é um material que os professores selecionam o que mais tem de incidência de cobrança da banca. Nossa, bem interessante. É, então aí eu já comecei os que eu já tinha concluído, aí eu já estava ali, já olhando e já revisando, né? E fazendo questões. E lá na hora da prova, o que você acha que foi o segredo para você conquistar tantos pontos? Você praticamente não errou nada. É, Tinta, vai ganhar. Eu queria ter errado menos, mas está ótimo, né? Então, eu fiz os simulados, né? A gente teve acesso lá às rodadas de simulados, que eram todos os domingos, né? Então, eu cheguei a fazer uns 10 simulados. E aí eu fui, dentro dos simulados, eu pude ir percebendo. Por exemplo, eu comecei a resolver a parte de direito, a qual eu tinha mais afinidade e tal. Então, eu comecei a resolver direito, aí eu ia para matemática e por último português. Só que eu vou muito bem em matemática, mas dessa forma eu ia para matemática e eu estava errando questões. Acho que a minha atenção, eu já tinha perdido um pouco da atenção ali, sabe? E aí, nos três últimos simulados, eu mudei. Eu falei, eu vou fazer matemática primeiro. Aí eu fiz matemática primeiro, aí eu comecei a acertar todas em matemática. Aí eu falei, é isso, eu vou fazer matemática primeiro, ali eu me estabeleci, é matemática. Depois eu vou para a parte de direito e por último eu passo português. E foi isso que eu fiz, né? Você tem que se conhecer antes da prova. O que para você vai ser melhor, né? E na prova, e mesmo na prova, por exemplo, eu resolvi todas as questões, umas 85 questões, eu estava certa de que era aquilo. E tiveram as que eu fiquei em dúvida. Quando eu terminei essas 85 questões, só estava uma hora e meia. Eu falei, eu vou passar tudo no meu gabarito, porque eu estou tranquila e eu estou contente. Eu vou passar tudo no gabarito oficial e depois eu vou nessas outras questões, porque tinham duas de matemática e eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui nessas questões. E depois você acaba ficando nervoso para ter que passar o gabarito. Aí eu peguei, passei tudo, conferi tudo que eu passei. Aí eu fui me dedicar a essas questões que ainda faltavam. Aí ia fazendo e ia passando já no gabarito, fazendo e passando. Mas eu terminei a prova. Quando eu terminei a prova, que eu pedi para ir ao banheiro, né? Porque você tem que pedir antes de entregar, senão você não pode. Já faltava menos de cinco minutos. Aí ela até me falou, eu vou perguntar se pode, porque já falta menos de cinco minutos. Aí pode, eu fui, quando voltei entreguei a prova. Mas eu usei as cinco horas de prova, praticamente. Muito boa a sua estratégia. E querendo ou não, simulado, você pega as manhas ali do que dá certo para você, né? Não adianta, não tem como fazer prova na sorte. Você tem que treinar muito. Não. Para fazer a prova, você precisa se conhecer. Você tem que ter estudado, está com conhecimento da matéria, mas também o que ali é melhor para você, o que vai fluir melhor na hora que você está resolvendo. Eu vou ser mais rápido, eu vou ganhar mais tempo fazendo dessa forma, e aí eu parto depois para essa parte que para mim seria mais difícil. Mas, igual, eu tinha muita preocupação com língua portuguesa, né? Que eram 24 questões. E eu sempre deixei para fazer no final, mesmo nos simulados, e eu sempre fui bem nos simulados em português, embora eu já tivesse lido muito, porque a prova é extensa, e essa prova foi muito extensa, mesmo as questões de direito foi uma prova bem cansativa. As questões de matemática também com textos grandes, né? Então, mas mesmo assim eu consegui fazer tudo, porque eu já tinha uma estratégia minha montada, né? Não, é assim, assim eu estou segura em fazer. Então, eu... E isso é por conta dos simulados mesmo. Todos os simulados, fiz todos eles, todos eles. E agora, o que você espera para o futuro? Como que está a expectativa? Então, agora eu estou na expectativa da nomeação, eu estou até pensando, eu tenho que aguardar, né? Qual que é a área que eu vou trabalhar lá? Eu acredito que eu vá trabalhar com os processos, até por conta da minha formação. E aí eu penso até em me dedicar em fazer uma especialização, talvez em processo civil ou em processo penal, e talvez seguir aí para algum outro concurso, mas já em nível superior, né? Para alguma vaga em algum outro tribunal, que seja em nível superior. Ah, então quer começar a trabalhar lá e ainda voltar a ser concursteira? É, vamos ver se der certo, né? Às vezes lá eu me encontro e por lá, e eu queira ficar lá mesmo. Mas tem potencial. Eu me acostumei a estudar, você entendeu? Eu me acostumei com essa rotina, então eu sinto falta até disso. Eu imagino, sabe nem o que faz mais da vida, né? Não, não, você fica... Exato, você falou a verdade, você fica perdido. Vazio existencial. Não falaram os concurseiros que estão falando isso. Depois que passou, foi, meu Deus, o que eu faço? Cadê o professor que não está aqui para dar aula? Você fica perdido. Você fica meio perdido. Eu fiquei, na semana passada, eu fiquei uns quatro dias com dor de cabeça, porque eu não estava estudando. Eu estou acostumada mesmo. Levanto cedo, vou estudar, tá? Mas agora você vai ter uma nova rotina, vai se acostumar e seu dia vai encher também. Sim, sim. Mas é aquela coisa, né? Pode ser que lá seja o lugar que eu vá ficar, mas pode ser que eu queira alguma coisa, como, por exemplo, como eu tenho essa formação de nível superior, de repente eu queira fazer alguma coisa para o Ministério Público, né? E aí, vamos ver, né? Não tem limite mais. Então, deixa eu uma mensagem para o pessoal que está se preparando também, que às vezes está começando nessa área dos tribunais. O que você queria ter ouvido lá atrás? Então, o que eu posso falar para vocês? Não é fácil essa vida de concurseiro, não vou mentir. Mas é esforço e dedicação. É esforço e dedicação. A gente tem que ter um objetivo que a gente quer. E a gente está numa fila, né? O pessoal sempre falava isso e eu sempre acredito muito nisso. O conhecimento, ele vai se acumulando, ele vai se acumulando. E cada vez, cada dia que passa, você está mais preparado. Você está mais preparado. Então, você não pode desistir. Você tem que seguir firme. Que uma hora vai dar certo e você vai ter a sua aprovação. É isso aí, Aline. Boa sorte. Que você seja muito feliz lá no TJ. Estou aqui torcendo e meus parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas. Obrigada a vocês também que nos assistiram. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixar aqui embaixo o seu comentário, que é bem importante para a gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. E até uma próxima entrevista. E aí Amém.